Estou muito feliz de poder estar andando no top 10, foi a primeira vez que eu botei lastro do sucesso, então foi um momento de muito orgulho para mim também, sempre sonhei em botar ele, é lógico que é horrível ter ele, mas é de muito orgulho. E o vencedor da corrida, Dudu Barrichello! Já subi nesse pódio, já subi no teto do carro aqui em Goiânia, só que foi junto com meu pai, dessa vez eu venho fazendo aí pelo meu nome, fico muito feliz, muito feliz mesmo, é de um grande orgulho da minha parte, sabe, porque é um trabalho muito grande, a gente já ralou muito para poder estar aqui, então falta um 7 agora só para eu me igualar a ele. E agora dentro do boxe você, 2x0 no seu companheiro de equipe? 2x0 só se for para ele, duas vezes campeão. Você ainda é muito melhor que eu. Eu prometo que eu ainda vou ganhar uma na sua frente, eu te amo, mano.